olá pessoal tudo bom é esse vídeo que eu estou mandando pra vocês é feito em sistema drywall e o curso que eu fiz na época foi na empresa do professor la roque né revestimento la roque lá eu fiz primeiramente o curso presencial e depois me formei pelo curso online eu tinha a profissão de vigilante na época eu saí dessa profissão porque eu queria trabalhar por conta própria e fazendo esse curso onde abriu as muitas portas para mim e esse trabalho são um dos vários trabalhos que eu já fiz e para vocês apreciarem ver o que que o curso ensina eu não é só parede não é só teto mas também decoração tá bom gente um abraço a todos aí fique com Deus que o curso ensina eu não soube 1 1 e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti